E a gente vai contar aqui com a participação do meu amigo Herbert Henrique. Eu adoro aqui o Notícias da Manhã porque eu sou sempre acompanhada de muitos amigos. Amigos que a gente faz pela vida. E o Herbert está aqui já para a gente falar de esporte. Hoje é aniversário da Livaldo, você está sabendo já, né? Pois é, ele ganhou um presentaço, né? O Flamengo ganhou ontem do Bahia e ele é rubro-negro. Presente para a Livaldo Barbosa. Então hoje ele está bem feliz, né? Está bem feliz, com certeza. Um presente merecido. Merecido. Vamos começar a nossa resenha aqui. A gente vai falar também de resenha. Hoje tem resenha também aqui, viu? Mas vamos começar a nossa resenha aqui do esporte com a Copa Cidade Verde Sub-15? Pois é, ontem tivemos quatro jogos no Lindolfo Monteiro. Dois jogos, no Albertão dois jogos. E já foram conhecidos dois semifinalistas da competição. Vamos para o Lindolfo Monteiro. A penúltima rodada da segunda fase da Copa Cidade Verde de Futebol Sub-15 foi tão decisiva que classificou duas equipes para as semifinais da competição. No primeiro jogo realizado no Lindolfo Monteiro, Ajax e Piauí Esporte Clube. Apoiando o ataque do seu time, em bola cruzada da esquerda, Gilvan coloca a cabeça na bola e faz uma zera Ajax. Lembram daquele garoto apaixonado pela namorada? Foi uma menina aí que eu gosto muito, da Isabela. Sessão Solove aqui agora, rapaz. Ele mesmo, Gabriel Henrique, não perdoa quando o assunto é bola na rede. De longe, de fora da área. Chutou e a bola balançou a rede. Dois a zero Ajax. O Piauí marca no Lindolfo Monteiro. Chute fraco de Santiago. E o goleiro se complica, deixando a bola entrar. Dois a um. No segundo tempo, José Eduardo, do Ajax, recebeu. E meio desequilibrado, ainda conseguiu chutar e anotar o terceiro gol da sua equipe. Final. Ajax 3, Piauí Esporte Clube 1. No segundo jogo da rodada no Lindolfo Monteiro, Fluminense Esporte Clube e Escolinha do Promorá. Em falta curta cobrada por JP Mesquita, ele mete o pé na bola para fazer 1 a 0 Fluminense. Foi o suficiente para decretar a vitória do Fluminense e a classificação para a semifinal da competição ao lado do Ajax. Os outros dois semifinalistas vão sair da rodada que será realizada hoje, no estádio Albertão. Adote esse nome aí, Gabriel Henrique. Henrique, exato. Quatro gols na Copa Cidade Verde de Futebol Sub-15. Chutar de fora da área com ele mesmo, viu? E ontem tivemos também dois jogos no Albertão. A Escolinha Teresina venceu o Skillhead pelo placar de 1 a 0. E o River perdeu para a Fundação Mateus pelo placar de 1 a 0. Vamos conferir a rodada de hoje. Olha aí. Hoje, dia 12, no Albertão tem Skillhead e River às 4 horas da tarde. Escolinha Teresina e Fundação Mateus logo em seguida. Desses dois jogos, teremos os dois classificados, os dois últimos classificados para a semifinal. Já temos duas equipes classificadas, que é o Fluminense e o Ajax. E aí hoje a gente vai conhecer os dois últimos para a composição das quatro equipes. E a semifinal será jogada na quarta-feira no estádio Lindolfo Monteiro. Nayara.